E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto deveras importante, que é o seguinte Devemos ou não comer carne? Essa é uma pergunta complicada Historicamente, o ser humano evoluiu caçando, né? Então, naturalmente, nós somos adaptados para comer carne Nossos antepassados não sobreviveriam sem ter comido carne, né? Não existia pizza na era das cavernas, não existia McDonald's Mas tinha que se virar Então somos carnívoros, por natureza O ponto é que hoje em dia, né? A forma de criação dos animais É totalmente deturpada, né? Então, o porco fica num espaço mínimo comendo só ração A galinha fica sobre as fezes dela, comendo ração também O boi Tudo regado a antibióticos, né? Então, a criação dos animais é totalmente antinatural E aí, obviamente, né? Isso tem seus riscos, né? Sem contar que, obviamente, eles injetam substâncias, né? Para o bicho ganhar peso mais rapidamente Enfim Eu sempre comi carne Mas, ultimamente, estou tentando diminuir o consumo De uma forma, assim, que não seja Ao menos em quantidade, né? Um volume tão grande Agora, é importante comer a carne Porque ela tem nutrientes que só ela possui, né? E, sem contar o aspecto do sofrimento, né? O budismo diz que a gente não deve infligir o mal a outros seres, né? E o boi A galinha O porco Queira ou não Vão sofrer muito, né? Seja na sua vida Seja na sua morte Atualmente, também, né? Pelo preço Há um aspecto econômico, também, né? Então, fica a reflexão, né? Há aspectos positivos e aspectos negativos Tem que pesar bem e ver o que é importante para você Tá bom? Grande abraço